Puta garoinha Se ficar assim ta bom Você trouxe a capa? Não? Nem eu Não ta aumentando Hummm Que delicia Será que a gente vai ter o primeiro teste Rosso 2 na chuva? Acho que sim Acho que sim É bom que já da aquela Resfriada louca Já vê se o sistema imunológico ta bom Pra ficar luxo né É isso aqui É ficou ruim aqui pra passar Ficou ruim pra passar aqui Sou obrigado a parar E fazer aquela Paradinha style Dá pra vir até aqui assim Ali, dá pra olhar pra cá Olha pessoal, deixar a moto aqui Tranquilo, voltar pra ela Isso é uma parada clássica Style É Então o que é o procedimento Deixou no neutro Pezinho Pezinho Põe no moto no chão Desceu Aqui ó Você pode ficar tranquilo do lado da moto Fica bonito Apresentar a posição na coluna retinha Fica legal Fica legal O pessoal aqui curte bem É uma cena nova no motociclismo Que vem se apresentando E vem se destacando por aí Isso não é qualquer um que faz Tem que ter uma certa perícia Pra executar tal manobra Entendeu? E o brother ta no celular aqui do carro E pra ele tanto faz Ele ta dentro do grupo Ele ta brincando Ta no snapchat Snap on Snap my balls Sei lá mano Suck my dick Deixa eu falar uma coisa pra você Seguinte velho Vamos lá Vamos conversar um pouco aqui Pô meu Alguém conhece o Antônio aí? Vocês não conhecem né? Nem eu Eu vou contar pra vocês o caso do Antônio Caso alguém conheça aí Assistir esse vídeo Por favor Encaminhe Para ele Porque Aconteceu um pequeno fato aqui Que me deixa muito triste É assim né galera Então algumas vezes caí em tentação E passei meu número de telefone Pra Foda-se Não precisa de pisca Isso aí é Essas coisas assim Pisca Isso aí é besteira Vai usar isso aí Não usa nada Então Eu acabei Tranquilo Vou tentar retomar o assunto Ta um pouco difícil O trânsito ta Gostoso Vai lá filho Já pode andar já Pode andar Olhando Veio Com esse cabo de vassoura aqui Eu vou ter que vim pra cá Veio É muita maldade É muita maldade Agora estamos indo até a K10 Eu preciso entregar um negócio Para o Mauro que chegou Que é luxuosamente importante Para a execução De uma boa etapa em Curitiba É exatamente isso E ai Ó Dei uma reclamada aqui Nossa senhora Vou reclamar também Pronto Ué tipo O cara dentro do carro entende assim mano Você acha que o cara entende assim normal O capacete do cara ta assim velho Porra E ele ta com pressa hein Ta com pressa esse menino aqui ó Ele ta com pressa Isso não é bom Isso não é bom Não é muito bom Vamos juntos Não vamos seguir Porque é muito perigoso Bom ai é o seguinte Eu vou tentar agora hein Agora vai Agora vai Antônio Primeiramente um abraço meu querido Eu não conheço o senhor Mas infelizmente aconteceu aqui um incidente entre nós E eu passei meu telefone pra alguém Eu não sei quem foi este maldito agora Está alma penada Por isso que eu não passo Então não me impeça Você tem várias ferramentas Para falar comigo Primeira engasgada foi boa Mas a segunda foi um pouco Para dar continuidade na tosse E no finalzinho Desculpa a tosse O que acontece é o seguinte hein É agora Se você não consegue falar comigo Você tem algumas opções Você tem um e-mail Que é vcluciano.com Você tem o Você tem o Os fan page Que é Durvalcareca61 Você tem O site Durvalcareca.com Lá tem a loja virtual Olha lá Vai 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 Olha Você tem Você vai me matar Segura um pouco essa porra aí Quer ver foto no minha Não tem no instagram Mas Tem foto lá no instagram e tal Olha que luxo Muito obrigado jovem E aí Algum filho da puta Algum 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 ser humano aí Pegou meu contato e vazou Mas é o seguinte É Eu recebi uma mensagem assim ó Antônio Por favor quitar seus débitos Junta a Eletropólo e a EAS Pois vamos cortar sua energia Aí eu fui lá e mandei uma mensagem Falei ó Pera um pouquinho eu não sou o Antônio Então tem que atualizar o cadastro aí Esse número tá errado Esse telefone é meu só há dez anos Então não sei por que está acontecendo isso E aí meu A mensagem vai em vão né Tipo é como se você não Porra foda-se Que tá errado o número Mas eu não entendo Porque assim Se eu fosse do cara Eu ia falar assim Ah mas a primeiro contato Passa o número aí e tal Aí o cara Passou o número Eu já ia ligado um outro número Fala ai tá tocando aí O cara é Tá É não Ah não tá né Então não é o seu Mas é que não pode fazer isso Porque tipo o cara mente o número Tá ligado E aí meu O feinho aqui dança nessa né Porque fica recebendo ligação pra caraco Tá verde É que eu não vi Eu tô da autônico hoje Deixa eu ficar vermelho aqui Eu vou passar Meu aí que que acontece O Eu mandei a mensagem Mas tipo parece que o cara Quando faz o cadastro a primeira vez O cara manda um recado O cara nunca mente Quem mente é o segundo Que o telefone você fala assim Mano não é meu Aí o cara não atualiza Ele acha que você tá mentindo Tá ligado E geralmente é assim Porque também tem cara que mente Também a segunda vez Bom aí eu falei a verdade Vou passar no vermelho Foda-se Aí Nossa A Zona Leste é sempre incrível Velho Puta merda Que tesão Vai ser mais uma conversa de foquinha Porque eu vou ter que ficar prestando atenção no trânsito Falar com vocês e tal Bom Aí eu mandei a mensagem e tal né Beleza meu Veio três dias outra mensagem ó Se você não quitar suas dívidas Eu vou cortar as luzes em três dias Aí eu meti assim mano Então corta essa merda Eu não quero mais luz aqui Vou ficar no escuro Pô mano Eu recebi uma mensagem assim Antônio cortamos a luz Se você quiser entrar em contato Lá 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 Eu falei porra sacanagem velho Porque a mensagem veio domingo mano E o cara tá agindo faustão sei lá eu Alguma coisa assim Perdeu a dança dos famosos Perdeu Perdeu Não tá tá no escuro agora O cara foi obrigado a fazer o que? Sexo? E o cara queria ver TV Porque as vezes o cara tá casado faz tempo também E o cara não quer mais né mano O cara quer ver TV E não deu Teve que comparecer Você sofre com isso filho? Então compareça viu Compareça Compareça sim Agora Tranquilo Quero ir pra lá Volto pra cá Só é tranquilo Então Pô O cara ficou no escuro velho Perdeu Perdeu aí Fantástico Perdeu várias programações aí Se o cara assiste Aquele Ned Hill né Passa os programas legais de domingo E o cara perdeu velho E eu fiquei mal Falei porra Fudiu o Antônio velho E eu não conheço Mas na verdade me foderam antes Então Antônio desculpa Se você tiver esse vídeo aí Entre em contato com a Eletropaulo Põe lá Eletropaulo no Google No seu site aqui agora E responde pra eles viu Isso aí é uma justiça que aconteceu com você Outra fata interessante também Se você se conhece Rodrigo Rodrigo não é O que filma nem nada Não é Rodrigo noventa Nha 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 Né Não é não Não é É um outro Rodrigo Ele compra na VR Recebi também a mensagem Que essa semana A VR tá com desconto em carteira masculina Então eu tô fazendo a propaganda aqui já Não tô ganhando porra nenhuma Mas Rodrigo Pô você tá perdendo a oportunidade Tem uma carteira nova no seu bolso Caraco É Porra vai deixar um negócio Então eu respondi por você brother Eu falei Caralho Se tivesse mandado essa mensagem 3 dias antes Eu tinha comprado Acabei indo na Armani Puta que bosta mano Aí o cara meteu uma assim Nossa que pena Infelizmente É isso Também recebi uma aqui do Alessandro Que ele fez uma cirurgia em 1993 E ele tinha que fazer não sei o que também Então tá aí a cirurgia Não sei o que você fez aí meu Tô recebendo vários velho Então assim É legal pra caralho Obrigado E o grandíssimo Filho da puta Que passou o telefone Obrigado irmão Que você esteja sempre em paz na sua vida E faça sempre essa merda aí Foi querer uma vez né Aí Fechei o curso de inglês Não sei o que Que eu precisava finalizar Porra Que afinal meu inglês é nervoso Você tá ligado Não zoa não que é legal Não brinca não É E Não é aquele Pô eu entendo o que você fala Mas eu não sei te falar o que eu quero dizer Sabe aquela assim não Bom mas é o seguinte A menina falou assim Ai Você tem um desconto Você precisa me passar pelo menos 10 possíveis clientes Que vão fechar Eu sei o que dizer lá Falei só 10 Ela só 10 Falei tá bom Falei então pera aí Anota aí Aí Fui passando cada um Falei ó Esse você fala que foi o Victor Ó Esse você fala que foi o Careca Ó Esse aqui você fala que foi o Durval Careca Ó mano Esse aqui você fala que foi o Montanha Porque tem uma época quando a primeira era Montanha Não é não Falei todo mundo e falei ó Eu falei E daí assim cada um ó Esse aqui vai te desligar Esse aqui vai falar isso aqui Você insista Velho falei tudo Até contei um pouco da vida de cada um Que é pro cara saber assim Porra não foi ele que falou Porque eu falei mesmo Eu falei mesmo Aí Os caras me ligaram né meu Mauricião O Titi O cara Pô meu Você me passou o telefone pra uma mina ali Falei passei velho Você não fechou Aí ele disse Porra velho você tá louco Eu falei então você me fodeu Porque a opção é que você fechasse pra ter o desconto Olha o que você fez Quer dizer então Você não foi parceiro Você tinha que ser sido mais parceiro Mas assim meu Os caras ficaram putos tá ligado E é da hora isso né meu Tipo porra Ai tudo bem Eu sou do não sei o que É a Cristina E assim Quem me passou o seu contato Ai você quer O cara já deseja a morte Ele é filha da puta Ele passou Puta cara legal E aí pô É assim meu A vida é né Isso é uma roda gigante né meu É uma troca de favores Eu recebo e passo Eu recebo o tiro Defendo e passo né Porque as vezes você dá uma receba E entra no seu rabo velho Aí você Você tá ligado né Então quando o cara receba Você já dá aquela esquivada né Já dá aquela E tira Se não fodeu Deixa eu sair daqui Que eu vou pra rua dos trilhos Rua dos trilhos Então eu vou falar de hambúrguer um pouco É o seguinte senhores É Pô obrigado Já recebi e-mails o suficiente Inclusive eu queria falar Que já atingiu a quantidade de pessoas Só que assim Eu não passei data ainda Então eu acredito que Alguns vão cancelar Porque é dia de semana e tal Então alguns já falam Puta é de final de semana é melhor Então assim Eu já recebi todo mundo Só que talvez acontece de cancelar Então se você quiser mandar seu e-mail ainda Pode mandar Porque Do jeito que eu tive a recepção disso Meu Não vai ser nem o primeiro nem o último A gente vai fazer vários velho Vai ser animal Se for luxo velho Que eu tô imaginando que vai ser Puta Vocês estão na roça comigo Mas aí é o seguinte Então a ideia é assim Ele falou que o dia bom lá é quarta-feira Tá Quarta-feira de noite Então a gente começa umas 7 horas Vai até as 11 Tem cara que falou que tem faculdade e tal Então você vai pra aula Você não vai cabular Você vai estudar viu Você vai estudar Tá Não é o hambúrguer que vai te dar Tá É o estudo Então você estuda E aí você depois vai pra lá Estuda Vai ter fome Você também merece comer E vai pra lá meu Vou tá lá Se eu vou ficar até umas 11 Meia-noite sei lá Até a hora que ele deixar lá A gente tá lá meu Não tem essa não Não tem nenê Se der a gente até Faz uma rave naquela porra Eu vou mandar um e-mail pra todo mundo E vou passar o endereço Que que acontece galera Eu tô pedindo um e-mail Porque assim Eu quero que seja uma coisa confortável e legal Porque eu gosto Eu gosto de fazer top entendeu Se você for lá Você vai poder ir Pode Mas acontece que Às vezes não vai ter Uma quantidade de lugar Pra atender o número de pessoas Entendeu Aí vai ficar meio que espalhado Vai ficar meio ruim Você vai ficar de pé Vai ficar ruim Tipo eu não quero Eu quero que seja louco Entende Então é mais fácil você com um e-mail Eu vou te mandar Porque eu tô contando com você Eu até levanto pra você sentar velho Não tem essa não Eu fico de pé Mas É mais justo entendeu Porque de repente O cara vai fazer um cronograma lá também E tal Sabe Só pra não ter erro Mas Pra ficar confortável lá Quarenta pessoas Fica luxo Então é isso aí Então eu já tenho isso Só que pode ser que alguns cancelem Por isso que eu tô falando pra você E vai ser animal Olha Feio de caminhão Vai ser animal O Bruno deve estar assistindo Quando deu esse cantado aqui Ele falou Já deve comentar no vídeo Foda esse barbat Tá aí ó Gritou O que você quer que eu faça? Morra Esse animal Tem também a parada Que você vira pra trás e olha pra ela assim Pra ver se não tem nada errado Aí você volta também Tem essa parada aqui ó Essa parada é legal Tem alguns estilos de parada que você pode adaptar A próxima parada eu vou tentar fazer algumas voltas Em volta da moto também Sempre com muito estilo Não adianta ser só também Querer ser Você também só quer ser racing né mano É só cortar de giro É Xingar Gritar Dar pontapé Suquinho e tal Não Tem que ter estilo Não é? Orra Durvão não é só joelho no chão É cotovelo Ombro Cabeça Bunda Costas Esse ano aqui tá foda velho Tô caindo que nem criança Mas eu já joguei mijo na nuca Agora não pega mais velho Ziquezira Tirei isso aí Tô tomando banho agora é o seguinte meu Mantenho a meia Água gelada Pulo 10 segundos Saio Fico no frio no sereno assim ó Com ventania Aí depois eu ligo a quente E entro com um saco do supermercado na cabeça É a tendência aí pra parar isso aí Daí sai um pouco dessa ziquezira aí Não é ziquezira não galera É o seguinte meu Toda mudança Gera uma revolução Pra uma evolução Olha que chique Então Mudou tudo né meu Até eu me acertar Com tudo Tá style né meu Vem senhor Vem senhor Fica tranquilo Nós vamos escalar um fallol aqui pra você Fallol Que é com L Fica à vontade Opa lá recebeu recebeu Tranquilo Você tem que ficar tranquilo É pô tudo diferente Tem pistas que eu não andei O pneu é diferente Eu coloquei uma suspensão Que pô tem N regulagens que eu também não sei Então eu tô apoiando de tudo quanto é jeito E é normal Mas pô é animal isso Por que? Obrigado Porque é o seguinte Vocês curtiram o susto? Esse é legal Porque é o seguinte Eu preciso passar por isso Certo? Isso evolui a men E aí? O Chico que me acompanha Tá certo? Então eu preciso Puta tá animal esse freio velho Que filha da puta Por que que ele tá cheando? Vou perguntar pra Nelson Mauro agora Ele tá freando Mas tá dando uma cheadeira É, capetinha Maldito Mó freio de ônibus velho Seis marchas aqui, gostou? Vai rolar uma dessas? Não rola? O cara compra uma 4 cilindros Uma naked Falaram que é moto pro dia a dia Aí o cara compra velho Mó de dia a dia é o caralho É moto que você tem inscrito Aí o cara vem aqui Coi uma, duas, três, quatro, quinta Tá em sexta a 60 por hora Ó, é um luxo velho A relação fica boneco Só fica aquele barulho de coi É legal pra caraca Por que? Porque foi feita pra isso velho Ela foi feita pro dia a dia E não tenho dúvida Que foi feita pro dia a dia Né? Só que o dia a dia é lá na Europa Ai caralho Essa porra aqui que para Fica trânsito Você anda 10 metros para Agora 50 por hora Isso aqui Que horas você vai andar aonde Isso aí velho Status É aquele que mano Vou ter isso pra não sei o que Não sei o que Não rola, 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 rola Tô ligado que rola Eu gosto que a galera vai Vendo eu interagir com o braço O cara fala Puta esquizofrênica é uma merda mano Quem deixou o cara andar de moto? Pode passar Isso Muito bem Ó o maurão ali ó Com o braço aberto ainda Tá bravo Fudeu Ele tá bravo hoje Não gosto quando o maurão fica bravo Eeeempa 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 Não pode Não pode cortar o giro aqui velho Ó lá Vocês viram? Vim fazer a revisão Não é a marra aqui? Não é a marra aqui velho? É dafra É dafra? Porra me enganei mano Ô manda um beijinho aqui ó Não é velho Aqui lá fora tá frio mano Você tá ligado como é que é né? Fala quantos tanques eu deixei reservado aqui Trinta e quatro Trinta e quatro Foi deu o próximo novo Tem uma merda né? Ó se liga Olha o projeto irmão Caralho Olha o projeto É um geniópolis né? Projeto aqui lá Filha da puta velho Filha da puta mano Porra Projeto bonito velho Como que você fala assim da pessoa? Porra Isso é projeto mano Porra Feito em casa Sua moto tá quase pronta Mentira é verdade? Tá quase pronta E aí filho? Meu filhão? Olha que capeta filhão Com a roupinha dela 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 E dá um beijo aqui Manda um beijo pra sua mãe Beijo mãe Isso Eu tô sendo procurado cara Você tá sendo procurado? Beleza Beleza Ô quem precisar de De alinhamento de De raio Essas coisas assim meu Procura o cara aqui ó Não não Eu tô sendo procurado já Procura mais Quando chega Quando chega É complementando Meia hora Vai embora Dando tchau meia hora Isso aqui é tipo Isso aqui é tipo Um cara revoltado com a vida Aí ele faz isso aí Quando o cara é revoltado com a vida Ele é assim Pô essa 19 aí ganha esse tratamento hein Sempre quis ter um tratamento desse Nunca pude ter Beleza Beleza vem você Suja né mano O cara fica andando na fazenda com essa porra Ainda fica andando na fazenda velho Peraí